Como é que é? Hoje vou estar aqui a mostrar como é que o meu jogo está assim bonitinho, com emblemas e equipamentos e estádios e troféus e... Oh! Parece que os troféus não estão aqui agora, mas isso já se resolve. E está a bugar tudo porque eu acabei de apagar a pasta dos gráficos para mostrar como é que isto se faz. A skin também vou tirar, vou pôr tudo default, portanto isto agora vai carregar uma skin normal e vai ficar o jogo default. Exatamente, isto é o default. Pronto, para demonstrar vou fazer aqui só com os equipamentos, rapidamente, porque o processo é igual para tudo. Portanto, temos aqui a pasta do FM, dos documentos, portanto isto é ir aos documentos, Sports Interactive, FM, cá está. No caso das skins é meter aqui, é descarregar e tal, normalmente vem um zip, tudo o que tiver no zip, espetar aqui na pasta das skins. Para o resto é preciso criar uma pasta que normalmente às vezes não tem, que é uma pasta chamada graphics. Aí está, graphics e é espetar aqui dentro. Normalmente vem o zip, por exemplo aqui os equipamentos. Neste caso o editor data não é necessário, é aqui graphics, às vezes até vem aqui dentro das gráficas. Normalmente o melhor é mesmo meter em pastas separadas, vou pôr aqui tipo kits, isto é dos kits, dos equipamentos. Está aqui tudo cheio de PNGs, tem PNGs e depois tem um fecheiro de configuração que pronto, não é preciso saber o que é que faz. Basta controlar, selecionar tudo e espetar aqui para dentro. Vai demorar um bocadinho a copiar. Ok, cá está. Por exemplo, se for aqui abrir isto, tal, equipamento de Famalicão, neste caso. Portanto, de volta aqui ao FM, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir aqui às preferências, escolher a interface, deselecionar aqui, usar cache para reduzir o tempo de carregamento. Selecionar isto, recarregar skin quando confirmar alterações. Eu vou voltar a pôr a outra skin e vou dar aqui confirmar. Isto vai carregar e aí está, os equipamentos estão aqui. Espetacular. A skin também já está diferente. Pronto, neste caso não tem aqui o estádio. Nem os emblemas porque eu só instalei os equipamentos. O resto é tudo, como eu disse, o processo é idêntico. É basicamente pegar nos zips, criar a pasta gráficos e meter tudo lá dentro. O ideal é mesmo separar as coisas, que é para estar um bocadinho mais organizado, mas também podem pôr tudo. Quer dizer, não, não podem por causa do XML, mas é melhor separar. Normalmente já vêm pastas aqui, este até trazia pasta gráficos já, mas o melhor é separar. Pronto, agora vou dar um pequeno corte, vou restaurar a pasta que eu tinha e mostro como é que está a minha pasta dos gráficos. Portanto, já estive aqui a pôr a pasta que eu tinha originalmente, com tudo o que instalei. Vamos aqui a pasta gráficos e tenho aqui o Mega Pack, que é das caras. Depois tenho os kits, tenho os logos, que é os emblemas. E tenho aqui estádios e cidades e troféus. Portanto, se formos aqui ao FM, aqui há as preferências e for reiniciar a skin. Isto vai carregar tudo o que eu tenho neste momento na pasta dos gráficos. Ora, aí está. Temos emblemas, clube, competição, temos aqui imagem do estádio, coisa lenda, equipamentos e troféus também. Não tenho os troféus todos, mas acho que tenho os principais todos. Acho que não estou a ver assim, não me lembro de ver um troféu que não tenha, que não esteja aqui, neste pack. E pronto, e as caras também dos jogadores também. Very nice. Portanto, está tudo aqui. O processo é idêntico para tudo, para todas estas coisas. É meter na pasta, a pasta dentro da pasta dos gráficos. Escolher as opções aqui nas preferências. Tirar a caixa, recarregar a skin. Reiniciar a skin se não tiver nenhuma skin nova. Se tiver uma skin nova, basta confirmar que ele vai reiniciar sempre. E é basicamente isso. Portanto, isto. Está na descrição os links para descarregar, tanto isto como a skin que eu uso. E basicamente é isto. Não tem muito o que saber. É uma coisa simples. Meter na pasta gráficos e reiniciar a skin. E voilà. Portanto, é isso.